Eu venci a Pri, assim, pessoalmente. Mano, tem uma coisa que eu sou fã de gente que chega assim, como ela me tratou, tá ligado? Puxar um saque. Ela tratou mal, ela tratou mal. Não faz isso não, mano. Não faz isso não, que a Priscila vai ficar a semana inteira aqui falando disso. Eu tô fazendo um rolê com a galera da minha turma, né? Um rolê meio que exclusivo. Levo três, quatro pessoas pra dar um rolê comigo. Eu vou ter tirado uma foto bonita sua hoje, tá? Valeu. E aí, tipo, o Lucas deve estar ouvindo isso. O Lucas vai ficar puto, que é o Lucas que eu sempre uso ele de exemplo. O moleque tá indo comigo pra sets incríveis, com artistas de dez milhões de seguidores. E o cara passa o site todo calado. Eu falo, mano, conversa com as pessoas. As pessoas precisam saber quem é você, tá ligado? Eu falo muito isso. E, tipo, o que ela fez chegar comigo já se comunicando? Pô, já gostei, tá ligado? Dá vontade de saber da vida dela. E eu gosto muito de conversar, mano. Eu tenho uma situação muito ruim na minha vida. Uma situação um pouco ruim na minha vida. De quase perder um amigo por não conversar, tá ligado? Lanças de depressão. Ah, foi mal. É, porque eu acho que até tá fazendo uma sombra aí. É, foi mal, galera. Mas eu fiquei assim. Não, mas não tem problema. Eu tô discreto. E aí, eu... Eu tenho essa filosofia da minha vida de, cara, de ouvir as pessoas, tá ligado? E eu sou viciado em ouvir as pessoas. Então, tipo, se ela deixava com o sentado de dólar dela, que ele sabe da vida dela, tá ligado? Mano, conversar é uma parada muito doida. A gente tava falando em off do André Rodrigues. Você tá falando mal do André Rodrigues? A gente tá falando mal de uma pessoa. André, a gente gosta de você, tá ligado? Mas é isso, eu tinha... Eu não sei nem, acho que eu nem falei isso pra ele na gravação. Mas eu, como muita gente, tinha o preconceito com o cara, porque ele é... E tem o lance da primeira imagem, né? Tu entra no grupo, tu só vê o André brigando, tá ligado? Mas eu paro pra conversar com o cara, é um cara incrível, mano. Sim, as vezes que eu comecei com ele no privado, eu falei, pô, esse cara é foda. E aí o que eu te falei, pô, eu só acho que ele tá gastando a energia dele. Desculpa falar, ouviu isso, tá, André? Mas tá gastando a energia, pô, eu sou um cara muito de vibes, mano. Assim, eu evito briga ao máximo, eu gasto a minha energia só com o que tem que ser gás, tá ligado?